Meus amigos e minhas amigas internautas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais especialmente vocês aí que querem se inscrever no nosso canal, vai lá no YouTube você assiste o vídeo, dá um joinha, você curte, você se inscreve no nosso canal e estamos constantemente repassando informações para os amigos internautas que nos acompanham Nós estamos aqui em frente à nossa Igreja Matriz de São Sebastião, aqui na cidade de Picoí onde se comemora neste ano de 2023, sempre no mês de janeiro, a festa do Padroeiro São Sebastião que se iniciou no dia 13 de janeiro e vai até o dia 23 de janeiro com o encerramento, com o arreamento da bandeira e aqui vocês podem ver o local, aqui onde se realizam as quermesses, todas as noites, após a missa aqui o coreto, onde os artistas se apresentam, aqui do lado esquerdo a gente pode ver o pavilhão uma das partes do pavilhão, aqui a gente pode ver aqui vamos adentrar aqui o coreto, para a gente ver aqui ó aqui é o local onde os artistas se apresentam após as novenas, todas as noites tivemos artistas na sexta-feira dia 13, ontem sábado dia 14 e hoje, domingo dia 15, tem também artistas, que eu vou passar a programação de hoje para vocês da festa do Padroeiro São Sebastião, aqui na cidade de Picoí, Paraíba, terra da carne de sol hoje é domingo, às sete horas tivemos a missa na matriz, presidente padre Claudecis Silva Soares hoje de meia tivemos a missa dos idosos e enfermos na matriz, presidente padre Claudecis Silva Soares responsável pastoral da pessoa idosa e da saúde, paróquia de São Sebastião, Picoí, Paraíba às 19h30 de hoje, domingo, teremos a novena e missa, presidente padre Leandro Márcio de Normândia reitor do seminário São João Maria Vianney e paróquia São João Maria Vianney e São Sebastião responsável é JC às 21h, teremos aqui, termestre no pavilhão, retreita no pavilhão de São Sebastião com a fila harmônica coronel Antônio Xavier de Macedo, atração no coreto hoje, aqui nesse local onde eu estou pagode, resenha mais, pois é, essa é a programação da festa de São Sebastião para hoje, domingo 15 de janeiro de 2023, se você quer visitar Picoí, se você quer conhecer a nossa gente, conhecer a nossa festa, pode vir, aqui tem um povo pacato, hospitaleiro e que está sempre pronto para receber os nossos amigos visitantes que aqui chegam, aqui com certeza você será bem recebido, venha para a festa de São Sebastião, uma tradição que se renova a cada ano, cheia de harmonia, cheia de confraternização, uma festa muito boa, venha para Picoí, terra da carne de sol. E aí, você gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, obrigado pelos mais de 10 mil subscritos no nosso canal, dê um joinha, curta, né? Dê um like, para sempre você estar recebendo os nossos vídeos, as nossas informações. Então, um abraço para vocês que nos acompanham, vocês que nos acompanham pelas redes sociais também, o nosso abraço. E à noite estaremos aqui para mostrar as atrações aqui, mostrar um pouco da novena, mostrar os parques de diversões, mostrar essa alegria que se renova a cada ano, de a tradicional festa do nosso padroeiro São Sebastião. Fiquem com as imagens da nossa igreja matriz de São Sebastião, aqui na cidade de Picoí, Paraíba, terra da carne de sol. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.